Pois é, meus amigos, hoje não é um dia mágico, não é um dia especial, hoje é um dia triste, profundamente triste, ok? Apesar de ser 7 da tarde, mais ou menos, ou perto disso, exato, são 6 e 49, exatamente, temos agora para dar uma volta, a moto tem 1490 km feitos, ok? Vamos só fazer aqui um reset e já vos vou explicar porque é que é um dia avalaçador triste que nos vai deixar a todos nós com uma depressão profunda, meus amigos. Portanto, estão a ver aqui, quick shift, maravilha, ganda canhão, 500 modos de condução, tudo altamente customizado e mais não sei o que é. Pois é, e o que é que vai acontecer daqui a 10 km? Vamos perder isso tudo, pois é, porque vai acabar o modo demo. Ah, pois, e agora a partir daí o que é que quero dizer? Quero dizer, quer dizer essas coisinhas todas fixas? Pagas, ok? Pagas, pagas e não pão, fazes. Ah, pois é, e de qualquer forma eu vou-vos mostrar exatamente o que é que acontece quando se passa então a barreira aqui dos 1500 km, sabemos que a partir desse momento o modo demonstração acaba, ok? E esse modo demonstração então adiciona-nos, não é, nesta moto, temos o quick shift, temos o cruz control, não é, que será as duas coisas que vou sentir mais falta, será mesmo o quick shift e o cruz control, temos mais dois modos de potência, não é, exato, ok? Mais dois modos de potência que é o performance e o track, em que permite, não é, parametrizar todos os parâmetros da moto, basicamente, não é? E é isso, e depois tem que ir também umas coisitas a mais, mas pronto, o principal, o principal, a meu ver, são esses pontos. E agora, pá, mais uma vez, vamos ver, vamos fazer aquilo, vamos dar uma mini voltinha, assim que passar esses quilómetros, eu vou-vos mostrar o que é que vai acontecer, portanto, estejam preparados para tudo, não é? E se tivermos duas, uma, isto estoura, vamos por os ares, ok? Porque não podemos conduzir a moto a partir desses quilómetros, não é? E se tivermos em cima dela, ela desliga-se, automaticamente bloqueia as rodas e nós temos um acidente de grau, ou, já vão ver o que é que acontece, siga! Pois é, amigos, vinte e trânsito, entretanto, até estou aqui, tudo bem, estou, nem consigo-me conter, também a emoção de ir perder, aqui é um bocado, modo demo, pá, ou seja, pá, este é verão, aqui junto à praia, hoje é feriado, ok? Hoje é, é feriado, pronto, é uma quinta-feira feriado, por isso é que está esta confusão aqui, abismal, bem e tudo para a praia, que são nós, muito bem, eu de manhã também estive na praia, portanto, vou apanhar sobre a minha barriguinha, ah, não, pois não, e agora? Agora vamos, agora vamos, vamos, tenta sair daqui do meio da confusão, não temos muito tempo, queremos estar em casa às 8 horas, portanto, não dá para grandes voltas, mas dá para uma mini voltinha, aqui, não é? Uma coisa que eu nunca disse desta moto, e há que ter em consideração, esta moto, quem quiser uma moto para andar no meio do transe, no fura-fura, brinca-brinca, despaixa, despaixa, que já se faz tarde, esta moto é um espetáculo, porquê? É muito levezinha, não é? Chega-se muito fácil ao chão, estão a ver? Pai, isto tem um tipo, imagina, esta moto tem literalmente o peso, tipo, de uma MT07, não brinquem, não é? E também é bicilíndrica, a diferença é que é a MT07, tem 74 cavalos, não é? E esta tem 123, portanto, sim, faz muita diferença, não é? Se encontrar com a diferença de torque na cilindrada, não é? Amigos, estamos neste momento com 1499, preparem-se que esta moto vai se desligar, assim que chegar aos 1500, temos-nos a agarrar com força e acreditar, que uma força... Oh, meu Deus, acabou! Olha o que diz ali, a demonstração acaba na próxima, no próximo ciclo de ignição. Hahahaha! Pois é! E sabe o que é que eu vou fazer? Vou dar esta voltinha toda, que vai ser tipo uma hora de volta, e não vou desligar a moto! Hahahaha! O que é que se quer dizer? Olha, olha em Big Shift! Hahahaha! Ah, Big Shift! Big Shift! Ah, pois é! Ou seja, na realidade, é pá, não acontece nada, como é óbvio, não é? O que acontece é que... Por isso é que eu quis fazer este vídeo, porque eu sei que não é claro para muita gente... Mas, olha em pessoal, Jesus! Olha em Jesus, esta moto está a curar, pá! Isto é doente, tio! Isto é bom demais! Ai, Jesus! Olha em esta saída! Jesus! Pô! Que animal, amigos! Que animal! Esta moto, pô! Brinca, brinca, mete e tira, meus amigos! É coisa incrível mesmo! Pois é! E então é exatamente isto que acontece! Ou seja, neste momento, até o cruzo controlourem! Olhem, eu ligar o cruzo control! Estão a ver? Mas, assim que eu desligar a moto, e ligar novamente, chapéu! Lá se lá fui! João Pierre a... Opa! Pois é! É assim, João Pierre, já lá foi o nosso modo demo, meus amigos! É pena, é triste, porque eu gosto muito! Vou sentir muitas saudades, não é? Ah, mas é o que é! E agora? E agora digo, vamos lá, agora vamos falar a sério, deixarmos aqui de palermiço e brincadeiras! Epa! E eu não acho! Ok! Eu não acho! Muita gente critica a KTM por isto, não é? Vamos lá ver as coisas como elas são! Vocês querem comprar uma BMW ou uma Ducati ou o que for! É grande parte das motas! перientes! Oh! Já tô a fazer as neidinhas! Opa! João Pierre! Já me lixaste, nem me apercebi! Que ali é não brinhando! Não é! Tห... Tよし! Que nem é bom! E, ah, bem! E então? Ou seja, a grande maioria das marcas, não é? Ou seja lá! as pessoas compram uma Africa Twin ou uma CB650R da Honda ou sei lá, há tantas motos que, por exemplo, se querem QuickShift, não tem, querem, ou seja, se querem é um opcional, tem que pagar, imaginem aquela Ozaki Z900, imaginem, esta mota quando eu a desligar e tornar a ligar, mesmo sem o Tech Pack tem mais tecnologia ativa nesta mota, do que, por exemplo, numa Z900, ok, porque é muito mal sinal para a Z900, ok, que é uma estreante mota, mas, não sei porque, adormeceram em algum lado, queixaram que a mota, nunca na vida ia evoluir e nunca na vida ia ter sequer um QuickShift, nem como opcional, ok, nem Cruze Control, nem como opcional, ok, lá está, você comprou uma BMW, não é, vocês, compram uma BMW, nem precisam de comprar, vocês vão ao site a BMW, a BMW e o Motorrad, vão lá ao configurador, escolhem uma mota, ah, vocês já querem uns extrazinhos fiches, quando tem para aí 5 Packs, Packs X, Packs X, Packs X, Packs X, Packs X, não sei o quê, um metro usa o Cruze Control, outro metro de navegação, outro metro o QuickShift, outro metro sei lá o quê, percebem, aqui, o que a KTM faz, é, ela mete tudo na mota, não é, eu acredito que eles assim consigam poupar em custos de produção, estão a perceber, porque elas metem tudo na mota, ai Jesus, esta segunda, estas curvas, que coisa mais doentia, mais ou menos, portanto, eu acho que eles assim, acredito, e por isso é que eles fazem de certeza, conseguem poupar em custos de produção, ok, porque em vez de estarem depois, é um pouco opcional, é ter que ser montado aqui ou ali, por um lado é muito melhor, porque já vem montado fábrica, não há o risco, da oficina, do Zé da Esquina, e não, não me estou a referir a moto ao fundador, que eles lá sabem o que fazem, mas amigos, só vos digo uma coisa, KTM é na moto ao fundador, KTM é uma marca sensível, ok, por isso, convencia gajos, que realmente gajos, estou a falar de mecânicos, não é, que sabem o que realmente estão a fazer, ok, é só o que eu vos digo, mas, portanto, e posso-vos dizer que há malta bem conhecida, bem mais conhecida do que eu, que também tem KTM, e, não é, quando têm problemas, sabem onde é que eles vão, e eles também não são de lá, eles não são de Guimarães, não há moto ao fundador, pode, eles podem dizer isso em vida, mas o Maia sabe de todo, não vou entrar para o Menorges, não vale a pena perguntarem que não vou dizer mais nada, mas fica aqui a mensagem passada, é só para vocês perceberem que, não é, quem tem KTM e tem problemas na moto, por qualquer razão, o único sítio que sabem que os vão resolver é na moto ao fundador, ok, atenção, é, é, fica, fica bem claro, portanto, agora, lá está, é muito melhor a moto ter tudo já aqui embutido, é, pá, é uma questão da ativação de software, agora, o que é que eu também aconselho a quem compra uma moto, por exemplo, esta moto, ok, esta, vai-me falar desta moto especificamente, opa, esta é uma moto que, não é, não pode estar sem quick shift, mas, pá, eu cruzo-controlo a um jeito do caraça, quem gosta de fazer uns quilómetros, por exemplo, não é, pá, o que eu, o que eu vos aconselho é, vocês quando olharem para uma KTM, não é, não estou a dizer uma KTM Aventura, porque, por exemplo, a minha KTM 790, a única coisa que eu lhe pus foi o cruzo-controlo, e porquê? É pá, porque eu não senti falta, e nunca senti falta de pôr mais além do cruzo-controlo, não é, mas isso sou eu, estou a falar de mim, ok, nesta moto, eu nesta moto sei que, assim que desligar esta moto e tornar a andar nela, pá, o quick shift, vou logo sentir falta, não é, porque esta moto é uma moto super divertida, com disparo do caralho, ou seja, uma moto desportiva, é muito difícil ter o quick shift, não é, e depois, no meu caso, são aqui lesões de braços, lesões de pulso, mais não sei o que é, pá, para dar uma volta maior, o cruzo-controlo é essencial, aquelas estiradas da autostrada, um ganho-me de cruzo-controlo e venho a descansar o braço e tudo, não é, chega ao fim porreiro, sem me doer nada, ou então chega ao fim que estou todo empanado e doer-me aqui o cotovelo e mais não sei o que, não é, da desejo, por isso é por aí, agora, mais ou menos, o que eu recomendo a quem quiser uma moto destas ou qualquer outra KTM, principalmente, não é, principalmente, cá para termos, desportivas, é, vocês quando comprarem a moto, digam logo, eu quero o Tech Pack, ok, incluído, e até aproveitam para negociar junto com a compra da moto, pá, tentam negociar ali um desconto-cito, não é, maior, o mais sofisticado que o mercado tem para oferecer, ok, e aí, pá, vocês nunca se vão enxatear com, ó, pumba, desligou o Tech Pack, não, desligou-se o Modem, agora não tenho o Quick Shift, agora não tenho o Cruzo-Controlo, agora vou ter gastado mais uns euros e não preciso gastar agora uns euros e o que chatice e não sei o quê, estão a perceber, se vocês metem isso logo à cabeça, pá, claro, custa mais um bocadinho, não está, assumam sempre que, pá, imagina, não sei, agora, os bocados não lembram, esta moto acho que é 16, 16, 17, eu já nem sei, honestamente, não tenho a certeza, assumam assim, é pá, custa 16 mil, pronto, vou tentar negociar isto os 16 e meio, os 17, não sei, é 17, olha, não sei, não interessa, metam mais tipo 700 paus em cima e pensam, não, a moto é este preço, mais 700 euros, pronto, é este o preço da moto, não é os menos 700 euros ou os mais 700 euros, porque eu quero ter tudo que esta moto tem por oferecer, ok, e assim já não tenho esta sensação desagradável que agora acabou e agora, não é, fiquei sem uma parte fixe, muito fixe da moto, não é, pá, é por aí, não é por aí, agora mais uma vez, é mais fixe ter a possibilidade de ativar as coisas e de pagar para ter do que nem sequer ter a possibilidade de o fazer, não, isso lá está, pá, isso é um caso de uma 1900, não é, se vocês querem pôr um quick shift, pá, não tem, não dá, não é sequer opcional, isso é estranho, não é, tipo, não entendo como, em 2024, desde o meu livro, não é, portanto, pá, é isto, e não estou a dizer mal da 1900, a 1900, a 1900 é uma máquina fenomenal, já, já, um amigo meu tinha, ou seja, já testei duas vezes em stand, os dois modelos, o modelo mais antigo, depois o modelo a seguir, o meu colega teve um modelo mais antigo, andei em três vezes, vá em 1900, adorei a moto, adorei, que máquina incrível, agora, nos dias que correm, é pá, um gás comprou uma moto desportiva, que não tem sequer uma opção de ter um quick shift, estão a ver, que não tem um cruz de controle, é pá, um gás comprou uma MT-09, tem tudo já, lá está, está lá tudo, pá, às vezes aí, está tudo incluído já, mas, pá, vocês estão a pagar isso, ok, isto é, a Yamaha não está a dar um quick shift, não está a dar um cruz de controle, está incluído no preço, nem está aqui, é um opcional, não é, tal como o BMWs e do Cactus e também, não sei o que, pá, nestas marcas as coisas são mais caras, mais uma vez, isto é um grande da canhão, não é para quem quer, é para quem pode, ó pá, é o quê, é uma máquina cara, é verdade, é uma máquina cara, agora, isto é uma máquina brutal, fenomenal, para quem se quer divertir, quem se quer fazer curvinhas, quem quer andar de roda no ar, ui, esqueçam, esta malta é, não é, ultra leve, pá, lá está, isto é uma MT-07, não é, que toma um meio de bombas, daquelas mesmo, pesadas, não é, aquelas injeções de testosterona, não é, que não é uma injeção de testosterona, não é, um batido, não é, de esteroides valentes, e é uma super MT-07, mega musculada, para o malta que gosta aí de curtir, há grandes curvas, e gosta de andar de roda no ar, é isto, é uma moto altamente ligan, eu diria que, esta deve ser das motas mais liganos, que o mercado tem para oferecer neste momento, agora é que eu vos digo, é cara, é, pá, é vida, amigos, vamos lá, fiquem bem, até à próxima, e fui! Música 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 Música